O modelo de integração que a gente tem disponível na Gênesis, ele abre uma flexibilidade ímpar e a gente consegue fazer uso dessa solução imediatamente. Os grandes fornecedores de solução de contact center, eles já foram fornecedores da data métrica. A experiência com todos esses, ela foi positiva, mas ela chegou a um ponto em que a gente precisava dar um salto. A adoção da solução da Gênesis em Nuvem, ela simplificou o processo de gerenciamento dessa infraestrutura inteira. Imagine que anteriormente eu tinha que ter uma equipe multidisciplinar para cuidar de telefonia e eram equipes estanques. A equipe de telefonia, eu tinha uma equipe de rede, eu tinha uma equipe de infraestrutura de microcomputadores e na hora que a gente adotou a solução da Gênesis, isso tudo foi abstraído. A minha equipe multidisciplinar, ela ficou com menos necessidade de conhecimento, porque a maior parte da complexidade da plataforma, ela estava encapsulada na nuvem. Então, tem alguém na Gênesis cuidando disso para mim e eu não preciso me preocupar mais. A data métrica escolheu realizar a implementação do Gênesis Cloud com a equipe de serviços profissionais e, ao meu ver, gerou três principais benefícios. Primeiro, uma implementação rápida e eficiente. Nossa equipe, que inclua cerca de 40 consultores na América Latina e mais de 600 no mundo, tem um conhecimento profundo da ferramenta. Segundo, configurações personalizadas. Nossa equipe ajustou a solução com as necessidades específicas da data métrica, garantindo uma integração perfeita com os processos existentes. Terceiro, independência da equipe da data métrica. O objetivo dos nossos consultores foi transmitir o conhecimento, orientando aonde buscar a informação dos recursos disponíveis na web. Isso gerou a confiança e a autonomia da equipe. A escolha por uma plataforma com essas características, ela vai ser meio que determinante para o sucesso de quem está fazendo esse investimento agora. Eu conhecer e utilizar essa plataforma como a gente vem fazendo nos últimos anos, isso está dando um know-how que reflete no tempo de implementação, no uso adequado das funcionalidades, na escolha do que eu uso para integrar. Esse casamento, ele precisa ser bem feito inicialmente, para que a gente possa tirar, assim, bons resultados desse esforço que está sendo feito diariamente. Eu tomo emprestada a credibilidade da Gênesis na hora de dizer para o cliente qual é a plataforma que está na retaguarda segurando o serviço que eu estou prometendo para ele.